Como você está vendo, aquele coquinho ali, ele está comido de novo. Essa noite choveu, ele comeu depois da chuva. Tudo ruído. Dente de roedor, está bem claro. Dente de roedor opaca ou cutia. Olha aí. Dá para ver o jeito dos dentes dele. Então, eu vou esperar aqui. Acabou de cair um. Para ver o que vem aqui. Eu já fiz o abrigo ali e enchi de palha. Como você está vendo, para ele não cismar. Se o porco e o veado, ele sente muito. Bom seria se fizesse um abrigo atrepado. Mas o abrigo atrepado, dá muito trabalho. Também pode vir macaco comer aqui. E o macaco, se ficar atrepado, eles veem, obviamente. Ali dentro dá para tocar e não veem. Ali dentro do organismo, eles veem, obviamente. Então, eu ajure daqui e não veem. Tira para que você tenha um abrigo. Tira para pincer, terorderete de novo. Depois dos pedaços ribas. Oshedo vem cá que vem.. Ali dentro do organismo, nunca veem o um being gol. Mas oおお futuro mo discoveries, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui em cima eu não vejo ele. Acho que dá para vocês escutarem o movimento dele. Aqui não me vejo. Meus amigos, eu sei que muitos de vocês que assistem o nosso canal já tem terras e outros não tem terras, mas gostaria muito de ter uma terra. E por que não? Você que já tem terra que deseja muito comprar tratores, caminhões, comprar casa, por que não? Então é exatamente a boa notícia que eu quero dar para vocês. O nosso canal acabou de fazer uma parceria com um dos consórcios mais respeitados do país. Lá você pode realizar os seus sonhos, comprar sua casa nova, comprar seu caminhão, comprar seu trator, comprar terra e você pode fazer a carta de crédito e receber o crédito em espécie. Inclusive, agora recentemente, um companheiro fez o consórcio no dia, no outro dia ele recebeu, ele pegou a bolada de 800 mil reais. Mas, eita cabra sortudo. Então, o próximo pode ser você. Então, nós estamos deixando aí o contato. Você vai falar exatamente com o Charles. O Charles é um velho parceiro nosso, inclusive já fez até alguns desafios comigo. Então, só cheio de confiança. Então, essa é a oportunidade, meus amigos, de você realizar os seus sonhos. Então, entre em contato conosco. Aí você não pode esquecer. Chegou lá, diga, olha, eu estou entrando aqui pelo canal do Rede Selvagem, estou entrando pelo canal do Charles Araújo, que sou eu. Que é para a turma lá ficar animada e saber que você está entrando em contato com ele a partir e através do nosso canal. Então, é isso aí, meus amigos. Então, vamos lá.